O lugar bonito da porra! Aqui também, moço! Mais que tu! Mais que tu! Obrigada! De nada! Aqui pois nunca se enganou! Nunca! A gente é assim! Faz amizade com o pessoal da banda e eles toca a música para a gente! O que é isso? O que é isso?